Esse automóvel é motor mil, né? Bebe bem pouquinho. Nem fica bêbado. Boa piada. 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 O senhor também poderia trocar o combustível do carro por gás, né? E dá pra fazer um ranguicho aqui, né, bicho? Engraçadinho, né? Tu é piadista, não? Sim, sim, sou bem engraçado. Eu brinco mesmo. Gosto de brincar. É de fazer. É de fazer. É de fazer.